As informações estatísticas e geoscientíficas produzidas pelo IBGE são fontes fundamentais para o conhecimento da realidade do país. Através das pesquisas, o Instituto retrata características da sociedade brasileira, da população, economia e condições de vida, oferecendo um panorama completo da evolução ao longo do tempo. Neste ano, o IBGE fará o Censo 2020, que foi adiado devido à pandemia da Covid-19. O último levantamento ocorreu em 2010. Neste momento, nós estamos no processo de contratação do pessoal ligado aos postos de coleta, aos 100 postos de coleta que são espalhados pelo Estado do Tocantins, entre recenseadores e supervisores neste momento. A primeira etapa é da organização administrativa. Em seguida, nós tivemos o teste do Censo, que foi realizado em Lageado, com sucesso e a contagem total dos municípios de Lageado. E os resultados serão divulgados agora no dia 12 de fevereiro. Em meio à vacinação, as secretarias de saúde do Estado e dos municípios apresentam estimativas de população a ser imunizada. Estima-se que existem 338 mil crianças de 0 a 13 anos de idade no Tocantins. O IBGE, mesmo ainda não tendo realizado o Censo, tem atualizado esses dados. O levantamento de informações demográficas, principalmente a respeito de idade e pirâmide etária da população, ela é feita mensalmente pelo IBGE. Então, existem dados atualizados sobre isso, especialmente para as capitais de todos os estados do Brasil. Além de informações em outros níveis, como os estados e o próprio Brasil. De toda forma, essas informações são atualizadas, sim, e estão atualizadas com dados recentes, já de 2020. O Censo deve ser concluído em dezembro deste ano. O chefe do Instituto do Tocantins ainda ressalta a importância desses dados para a aplicação de recursos públicos. O Censo é o retrato mais completo da sociedade, levantando informações de diversas matizes. Educação, trabalho, rendimento, saúde, idade, domicílios, como moramos, onde moramos, de que forma, como estão esses domicílios, abastecimento de água, luz, energia, entre outras variáveis, tantas que englobam as políticas públicas do Brasil. Toda administração de recursos públicos ou privados, ela passa, em primeiro lugar, pelo planejamento. E o planejamento tem como sua primeira etapa o levantamento de informações e da realidade. Esse é o trabalho do IBGE, esse levantamento inicial da realidade para que toda política pública ou privada seja levada a cabo da maneira mais eficiente possível.